antes, entendeu? Vamos pra onde? O que é que tem mais ainda? O guarda municipal, é? Tava embriagado, não? E por que ele puxou a arma, rapaz? Que pra que essa brabeza? Põe aí na tela, esse aí, é? Mas ele não se sentiu ameaçado, não? Por isso que ele puxou a arma? Foi o enteado dele, foi? Puxou pra um enteado. Mas o que foi que o enteado dele fez? Nada justifica também que ele ia matar o enteado, viz. Tu tá com a mãe e o cara, ainda quer matar o filho dela, então é doido, hein? Os dois filhos iam matar? Creio em Deus, pai, esse toma gardenal mesmo, hein? Desse jeito aí. Tá livre a... Foi pra audiência de custódia, não matou ninguém. Agora, quem sabe lá o que é que ele vai fazer? Se ele não vai se vingar dos enteados. Será que ele tentou agredir a mãe do cara e o cara não gostou? Não sei se foi isso, tá? Se minha mãe tivesse um namorado, o cara fosse agredir ela, a gente só somos dez irmãos. Será que ele se acertava, papai? É... Zoada aí, rapaz?